Todos os nossos abraços Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo animado Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem de outra parte Na minha teologia, Marte é Deus da guerra Damais é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traços da face da lua Seus olhos tem brilho de constelação Ela é como a nave de escuro e já fez Outra passagem do meu coração Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo animado Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem de outra parte Vamos aqui! Vamos lá! Tchau, tchau.